ÉIII ÉIII E aí, isso aí, moleque adinho do canal do Curjica e Brother Anciosamente, os vídeos dias de sexta-feira É nós aqui Através Conversando com os brothers ali Sexta-feira retrasado Eu falei aqui, tem uma molecada do Facebook Quando vai falar às coisas, ele pergunta às coisas Coloca, tá tendo Tá tendo Não sei o que, tá tendo Eu vou usar essa frase, então Só pra tirar uma onda que você tá tendo 3200 hoje, tá tendo 33780, tá tendo R3350, também tá tendo Os motores aqui importados, também tá tendo Ovo bilete, tá tendo também, tá tendo de tudo Isso é Senhoras e senhores É nóis Travês Que bom, bom nessa aqui da mão na beza Ah não, rinoceronte não Três caí, três caí, três caí Três caí, três caí 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 Ah brbrbrbrb, carai em linha reta, que é boa pra tá vendendo um pai, é isso. É uma rola aqui no meio da preta, né, moleque? Faz um trânsito e ali... Cheio da euforia, né? Olha quem tá ali na frente, ó. É o Mopilete, velho. É o Marcelo, velho. É o cara das Mopiletes. Olha lá, o cara... Mopilete Andra, velho. A excelência não era da Poit. Seguindo que eu não passei no meio de sexta-feira. Tenho certeza que esse vídeo vai ser um vídeo... Bastante batalada, galera. Bastante modos. A mão na porra, treino na roguinha. Segura aí na sua cadeira, na mão no seu sofá. Eu não quero mais. 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 É, você que tá com dois tempos aí, ó, e tá marcando em casa aí, tá moscando. Tempo na resistência dos tempos, Curitiba, uma moçada. Só moto dos tempos, né, não? Só moto dos tempos. Esse tipo de aventura aqui, ó, só na resistência dos tempos. É nóis que tá! É nóis que tá, cachorro! Abraço com o moto-vlog cachorro aí de novo! Galera, hoje tá! Ótimo que venha! Vejo uns takes aí, pro brother! Há uma corcada! Espira a foda e a moçada! Quando eu digo pra galera que sai com uma resistência dos tempos, Curitiba, daqui com uma moçada, eu digo que eu me sinto vivo, eu tenho certeza de que cê entende, após que seu coração tá batendo forte no pé! Quero ver o meu senhor emocionar! O meu senhor emocionar! Com a atividade aqui da resistência dos tempos, Curitiba! Com a atividade aqui do outro lado! Advoi! Contra a sua amostra, conditiona, que tem um amigo amigo que tava com ela! Vem cá, não! Vem cá! Vem cá, gente! Vem cá! Vem cá, gente! Eu vi te enojo e já viens portas de os tempos, né! Olá! Olá, você é! Ó, já pintou até uns 4 do tempo ainda mesmo, uns 4 do tempo O cara se virou a carreira de motoque e foi atrás pra vira quem que é tá né Nananana não, ficar de burra não tem problema Pega o celular pra ordem E os 4 do tempo chegando, ó Os caralho, os caralho, olha esse milhão aqui e fala que que parece né Me senti aqui na Minas, que tinha emoção aqui, que era junto ó Foda né cara, é uma bagulha que transparece Parece, é eu aqui brincando na flor da pele da galera, é Todo mundo doente Mas não pode fazer coisa errada ali ó Caralho se atravessou ali no... conversão proibida Tá foda, é que é pro filme Fazer sala barulha aí, tá pra bom Motos Boys Motos Boys Motos Boys Ah 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 Mas tá fazendo de quanto nunca nada, mas tem certeza que o cara do Snowver meicado e do lado pra piscar Ele vai querer acelerar, quer ver? Caralho não parei Ai, desculpa que ele já saiu na frente ali Chutasson Tá trabalhando, não tá por todas as perroias não Trabalhando, não tá valendo Por favor, coloca aí por dentro pra trabalhar Pô, vamos passar direto, né? Tô negrão Oi, cara tá brasileiro Oh, mano, táve do legrão Mas tem coisas aqui só, a galera da resistência Há dois tempos, né? E esse vídeo foi do caralho! Beleza?